Aleluia, Jesus Glória a Deus, Aleluia É madrugada E outra vez você perdeu o sono Final da estrada Desabaram tantos planos, tantos sonhos As lutas são demais No teu rosto vejo lágrimas ou lágrimas Mas me mudando em ti, está de lutar Porque eu estou contigo a contar Eu sempre te amei E andar sozinho nunca te deixei Loco meus braços eu te caiguei Por isso, filho meu, trabalho agora As portas vão se abrir A tempestade vai dançar A vitória vai surgir A tua bênção vai chegar E eu que te escolhi Quando eu vou te abandonar E nas minhas mãos você vai descansar Descansar Aleluia, Senhor Amor 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 Amém.